Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o ministro Alexandre Padilha. Já está aqui conosco, ministro. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Seja bem-vindo ao Piauí, ministro. Eu que agradeço, viu, Joel, Serivaldo. Um grande abraço a todos que estão aqui nos acompanhando aqui pelo Jornal do Piauí, na Cidade Verde. Um dia especial para o Piauí, viu, porque o presidente Lula acabou de sancionar, junto com o vice-presidente Alckmin, o marco regulatório do hidrogênio verde. Estamos aqui na Cidade Verde. O hidrogênio verde é uma grande oportunidade. O Estado do Piauí vai ser o líder brasileiro. Pode anotar aí nos projetos de hidrogênio verde. O governador Rafael tem feito uma articulação muito importante. Já assinou, inclusive, uma parceria com a Vale. Adotar ali o Parnaíba como um grande ponto nacional e internacional da produção de hidrogênio verde, associando não só a produção dessa nova matriz energética, gerar muito emprego, riqueza para o Piauí, mas também com a produção de minério ali do lado, ali em Piripiri. Pode ser uma siderúrgica verde, uma das primeiras do Brasil. Ou seja, é um cartão de grande oportunidade para o Piauí. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto, ministro. Entre outros, Alivaldo Barbosa está aqui para participar da entrevista com a gente, Alivaldo. Boa tarde para você. Olá, Joelso. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde, ministro. Prazer tê-lo conosco. Ministro, qual a importância, dentro de todo esse processo que o Piauíense vem acompanhando, da discussão em torno da criação, da exploração do hidrogênio verde, qual a importância do marco regulatório? O que é que ele disciplina? O que é que ele coloca à disposição dos governos como ferramenta para que se trabalhe? Primeiro, Joelso, ele dá a segurança jurídica para os investimentos. O Estado do Piauí já tinha dado um primeiro passo, que é uma própria lei, um marco regulatório aqui no Estado. Mas quando você faz o marco regulatório nacional, você dá a segurança jurídica para quem quer investir. Para o investidor privado, o Piauí já articula dois grandes projetos privados, com a Vale, com a Solatio, a Green Energy, que tem uma parceria da Vale, a Solatio também, são investimentos internacionais. Você, quando tem acesso à segurança jurídica, atrai mais investimento internacional. Então, o Piauí já tem dois grandes parceiros internacionais com o governo do Estado. Com esse marco regulatório, vai poder atrair mais investimentos internacionais para isso, porque quem está lá fora quer saber o seguinte, vou investir nesse projeto, já tem uma lei, já tem uma regra, é duradouro. E o segundo grande ganho desse marco regulatório assinado pelo presidente Lula, aprovado por nós no Congresso Nacional, é que ele cria um crédito, ou seja, um incentivo financeiro para esses projetos. São 18 bilhões de reais de incentivo, de investimento até 2032. Isso significa que essas empresas que vão fazer esse projeto aqui no Piauí, elas ganham a redução de impostos, um incentivo para estar fazendo aqui no Piauí, produzindo essa forma de energia, que é uma forma de energia que não produz emissão de carbono. Então, está adequado esse enfrentamento das mudanças climáticas. E tem uma terceira grande vantagem, que é chamar a atenção do mundo do Piauí ser um dos líderes. Vai estar ali no pódio internacional da produção dessa nova forma de energia, de forma verde, sustentável. Então, isso atrai também outros interesses, outros projetos. O Piauí hoje é o estado campeão na produção, da participação da energia solar na sua matriz energética. É um dos grandes campeões da energia eólica. Tem o maior parque de produção de energia eólica da América Latina. Está aqui no Piauí, lá próximo na região do Parnaíba. Ou seja, o Piauí vai sendo mostrado também para o mundo como um estado que se desenvolve, gera emprego, gera renda para a sua população, através de energia renovável. Isso atrai turismo, atrai universidades, atrai cooperação internacional. Então, a nossa Universidade Federal do Piauí, os institutos federais já estão aqui. Os investimentos em educação feitos pelo governo do estado. Estou aqui com o nosso coordenador da bancada federal, o deputado Merlong, que ajudou a articular a aprovação desse marco regulatório lá no Congresso Nacional. Então, tem um peso muito grande e uma grande oportunidade que o Piauí vai liderar para o estado e para o Brasil. Ministro, o senhor retorna ao Piauí nessa visita e na sua programação dois destaques importantes. O senhor visita daqui a pouquinho a nova maternidade, dona Evangelina Rosa, e depois, na sequência, as obras de requalificação do metrô de Teresina. A maternidade já é uma obra consolidada, em pleno funcionamento, assim como o metrô que está passando por esse processo de atualização, investimento importante na área de mobilidade urbana. O que o estado, o que a capital pode esperar dessas parcerias com a União em relação a investimentos que possam contribuir para mudar a matriz econômica, a infraestrutura do Piauí? Primeiro, a maternidade eu quero visitar porque o presidente Lula e a ministra Anísia Trindade, que vieram aqui, fizeram tantos elogios. E eu conheço o projeto, porque você sabe, eu fui ministro da Saúde. Verdade. Vim em outros momentos aqui, desenvolver um projeto como esse, começar a parceria. Parceria, fizemos aqui na época, por exemplo, em Teresina, na época que eu fui ministro da Saúde, a gente reformou metade das unidades base de saúde de Teresina. Então, eu quero conhecer de próximo, de perto esse projeto, que é mais uma demonstração da importância dessa parceria do presidente Lula com o governador Rafael Fonteles, com o governo do estado. O outro é a duplicação já, a duplicação do metrô. Teresina vai ter, de fato, um modal de transporte coletivo, um metrô, a duplicação. O projeto inteiro são 390 milhões de reais, mais de 230 milhões de investimentos do PAC, do governo federal, na parceria com o governo do estado. Vamos ver as obras já em execução. Vou lá, junto com o coordenador da bancada federal, o deputado Melong, toda a equipe do governo do estado. Vamos lá visitar essa obra, que eu sei que é um sonho antigo também, da população de Teresina, do povo do Piauí. Ter um metrô, de fato, uma duplicação, de fato, do metrô, vai triplicar o número de passageiros. Hoje, transporte no trânsito de 4 mil, vai passar a 12 mil, ou seja, triplica o número de passageiros. Vai ser muito importante, principalmente, de crescimento do Piauí e Teresina. Vocês sabem, nós fizemos uma obra muito importante da parceria do governo, do presidente Lula com o governo do estado, a duplicação da saída de Teresina até Demerval Lobão, que é a saída sua e da cidade. Ou seja, mais uma revelação dessa, quanto é importante a parceria do presidente Lula com o governador do estado. E vamos conversar de mais projetos. Vamos detalhar aí com o governo do estado essa oportunidade do hidrogênio verde. Já tem esses dois grandes projetos, com a Green Energy e com a Solatio. Ali, um investimento muito importante para o Parnaíba. Mas, a partir da sanção, da publicação da lei do hidrogênio verde, de poder iniciar esse regime, de poder ter créditos, incentivos para esse projeto, vai crescer ainda mais as possibilidades. Vamos conversar também um pouco sobre isso no estado. Ministro, o governo federal está nitidamente muito preocupado com alguns assuntos, como, por exemplo, a forma como as casas de apostas estão trabalhando, inclusive captando dinheiro de pessoas que são beneficiárias de programas sociais do governo. Como é que esse assunto está sendo tratado em Brasília? Como é que se receberam a decisão, inclusive, de que algumas dessas bets acabariam sendo bloqueadas pela justiça? Qual é, hoje, o nível de mobilização entre os ministros em torno desse assunto? Olha, Jorge, mobilização total. Uma preocupação do próprio presidente Lula. O presidente Lula está na agenda internacional no México, posse da nova presidenta. Ontem fez uma reunião com empresários do México que vai atrair muito investimento para o Brasil, gerar emprego, renda aqui no nosso país. Mas, quando chegar, chega amanhã, já quer reuniões com o Ministério da Fazenda, os ministérios responsáveis, junto conosco, para avançarmos ainda mais nessa regulamentação. É importante, população, lembrar, a autorização para essas bets, para essas empresas poderem fazer esse tipo de aposta eletrônica, foi feita lá em 2017, ainda antes do governo, inclusive, antes do governo anterior, ainda do presidente Michel Temer. E, de lá para cá, não foi feita nenhuma regulamentação. A primeira tentativa de regulamentação foi feita por nós, pelo governo federal, apresentamos para o Congresso Nacional a proposta de regulamentação, foi discutido no Congresso Nacional, buscando estabelecer algumas regras. Na regra aprovada pelo Congresso Nacional, o Ministério da Fazenda abriria um processo de certificação de quais empresas querem operar no Brasil, a partir de algumas regras, para não ter esses abusos, e a partir do dia 1º de janeiro, começaram a funcionar com essas novas regras. O que a gente observou ao longo do ano? Porque o Ministério da Fazenda foi monitorando a situação. É que multiplicou ao longo do ano, eu acho que algumas das empresas, sabendo que vai ter uma organização, vai ter uma regra a partir de 1º de janeiro, resolveram multiplicar os abusos agora, um crescimento absurdo do uso, propaganda, pegando públicos adolescentes, às vezes enganando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro e achar que vão ganhar só dinheiro com isso. Então, o Ministério da Fazenda já fez uma portaria há duas semanas, antecipando essas regras, estabelecendo aquelas que solicitaram a certificação, eram em termos de 113 até na semana passada, poderiam operar a partir de outubro. Aquelas que não solicitaram já poder impedir a operação delas. Então, a partir agora de outubro, a própria decisão do Ministério da Fazenda, junto com a Anatel, de retirar da possibilidade de poder participar, de fazer a aposta eletrônica, empresas que não se organizaram, que nem se inscreveram. Todas elas têm que estar sediadas no território nacional. Isso, tem que ter representante aqui no Brasil, tem que aceitar algumas regras, como, por exemplo, não ter abuso de propaganda, de você ter orientar as pessoas, quando for fazer uma aposta, saber que elas não devem abusar, não devem utilizar todos os recursos que têm, ou seja, de forma responsável nessa aposta. Nesta portaria do Ministério da Fazenda, já estabelece uma regra que não permite que a pessoa use cartão de crédito, porque as pessoas estavam se endividando. Pegavam o cartão de crédito e iam ali se endividando, criando uma nova dívida no cartão de crédito para fazer essas apostas. E tem um debate, que alguns deles talvez vá ter que ficar no debate com o Congresso, de ampliação das leis, como, por exemplo, a Ministra da Saúde, a Ministra da Lívia Trindade, defende que se trate esse tema das aposta eletrônicas, como a gente trata o tabaco. Você não permitir alguns tipos de publicidade. Ou você, o tempo todo, colocar uma mensagem ali, o uso abusivo, você gastar mais do que você tem, gastar mais, você deixar de pagar o aluguel, deixar de comprar uma coisa para o seu filho, isso é muito grave, você não conseguir parar de apostar, ou seja, ter mensagens como o tempo do tabaco para a gente reduzir a situação de você ter famílias que estão se endividando. Então, de fato, a gente precisa enfrentar essa situação e, inclusive, aprendendo como o mundo está fazendo isso. Porque a gente, se abre ali o jogo do campeonato inglês, está lá todas as apostas. Então, você tem uma realidade que é internacional, aprender como outros países do mundo estão também regulando esse setor para que você não tenha abusos nem prejudique as famílias brasileiras. Ministro, o senhor ocupa uma posição de destaque pela própria natureza do Ministério que o senhor está à frente, relações institucionais. E tem pela frente o Palácio do Planalto a sucessão da presidência da Câmara, do Senado. O que o senhor imagina da ação do Planalto nesses dois processos, sobretudo na Câmara, onde a situação lá é mais complicada na relação executivo-legislativo? O senhor é de lá, inclusive, é deputado federal, conhece bem o presidente atual. E já há nomes sendo ventilados. Existe preferência? Como vai ser o envolvimento do Palácio do Planalto nesse processo? Como você falou bem, eu sou deputado federal, conheço bem aquela casa. O processo da eleição é dia 1º de fevereiro. Então, de fato, teve um debate que, na minha opinião, foi muito antecipado, inclusive, de começar a discutir. Você sabe que quando você acende muito rápido a fogueira, pode queimar o que chega perto da fogueira ali. Então, o governo vai ter a postura de acompanhar, observar. O presidente Lula tem dito o tempo todo que vai ter a postura de absoluto respeito de quem vem a ser o presidente da Câmara. O presidente Lula fala assim, eu não tenho um presidente meu. O meu presidente da Câmara vai ser aquele que for eleito pela Câmara. No outro dia, eu vou respeitá-lo, construir as pautas de votação prioritária. Então, vamos acompanhar. Todos os nomes que estão aí são nomes respeitáveis. Eu tenho boa relação com todos eles, dos deputados federais que foram lançados. É possível que surjam outros nomes daqui até lá, porque até 1º de fevereiro... É, temos chão. Muito chão para rolar ainda. A gente vai manter a postura de acompanhamento. O fundamental é termos, nos próximos dois anos, uma parceria produtiva, como foram nesses primeiros um ano e meio entre o governo e o Congresso Nacional. Só para você ter uma ideia, foi a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do Executivo da história desde a redemocratização, nesse um ano e meio. Quem tinha chegado mais perto disso tinha sido o primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, chegou a 32%. A gente ultrapassou 40% de taxa de aprovação. Além disso, aprovamos projetos muito importantes, que nem eram de iniciativa do Executivo, mas que a gente aproveitou o debate que o Congresso estava fazendo. Por exemplo, a reforma tributária, que é muito importante. A reforma tributária vai zerar imposto para a cesta básica de alimentos para a população. Então, na avaliação do senhor, existe uma boa relação entre o governo federal e Congresso, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, nesses um ano e meio de gestão do presidente Lula? Com certeza. Foi uma relação muito produtiva. Tem negociação, tem mediação. A gente está acostumado a isso. Eu fui da coordenação política do presidente Lula nos primeiros governos dele. Então, a gente está acostumado também que tem muita mediação. Infelizmente, o governo anterior tinha instalado uma prática de conflito o tempo todo, fazia conflito com o Congresso, com a imprensa, com o judiciário, o tempo todo parece com os outros países do mundo. Então, você tem um processo de reabilitação. Eu falo que a gente está fazendo um programa de reabilitação institucional no país, mas que foi muito produtivo. Mas o Congresso segue com um perfil mais conservador, inclusive ocupando a presidência de algumas cadeiras na Câmara que são cruciais na discussão, como, por exemplo, da educação, o próprio orçamento, que é presidido por um deputado federal do Progressivo, do Piauí, inclusive. Isso é uma coisa que dificultou em algum momento? É uma relação que ainda tem exigido de vocês uma adequação ao perfil do Congresso eleito em 2022? O que precisa, Joel, se você respeitar, e o presidente Lula faz questão de respeitar isso, eu, enquanto ministro da coordenação política também, e ser deputado federal, respeitar, reconhecer que tem uma composição do Congresso, que quem elegeu foi a população, e a partir dessa composição você trabalhar junto com ela. Nós focamos nesse um ano e meio numa agenda econômica e social. Por exemplo, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula no segundo governo dele, fui da coordenação política já desde o primeiro. Nós demoramos três anos, naquela vez, para aprovar a nova lei do salário mínimo. Com esse Congresso, que tem um perfil conservador, nós conseguimos aprovar no primeiro semestre, ou seja, que faz com que o salário mínimo aumente todo ano. O governo Lula garante que todo ano aumente o salário mínimo acima da inflação para a população, e agora a gente reduziu o imposto, zera imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Isso foi conquista no diálogo com o Congresso, com esse perfil conservador, você, por exemplo, fazer a taxação dos fundos dos super ricos. Conseguimos aprovar nesse Congresso. No primeiro governo do presidente Lula, a gente não conseguiu aprovar isso. Agora a gente conseguiu, ou seja, é com diálogo, apresentando qual é a pauta principal, mostrando para esse Congresso que isso é importante para o Brasil. E a gente vai construindo, Joelso. O Brasil, essa semana saiu, sexta-feira passada, o Brasil chegou a menor taxa de desemprego desde 2012, 6,6%, e o próprio Banco Central reconheceu que o Brasil vai crescer mais do que 3% nesse ano. Ou seja, o Brasil retomou o rumo certo do crescimento econômico, da geração de emprego e da redução da desigualdade. A gente ajudou a discutir isso com o Congresso Nacional, que ele aprovasse medidas que ajudaram o Brasil a recuperar esse novo ciclo. Então, nós estamos no rumo certo. O Brasil está crescendo, está gerando emprego, está reduzindo a desigualdade no nosso país. E essa parceria com o Congresso Nacional tem sido muito importante para isso. Ministro, o senhor é político, é deputado federal por São Paulo. Domingo é eleição municipal. São Paulo, por exemplo, a capital, tem uma eleição muito equilibrada em que o PT tem uma aliança com o PSOL. O que o senhor projeta para o seu partido nesse pleito municipal? Qual o tamanho que o PT vai sair dessa eleição? Primeiro, uma grande vitória aqui em Teresina. Teresina não pode perder a oportunidade de ter pela primeira vez o presidente da República, o governo do Estado e o prefeito Fábio Novo alinhados, trabalhando juntos. Com o presidente da República e o governador do Estado, a gente já está fazendo coisas muito importantes. Como eu falei, a duplicação da saída de Teresina na terra de Demerval Lobão, a nova maternidade, investimentos que nós fizemos. Imagine o quanto que Teresina vai ganhar se tiver Lula, Rafael e Fábio Novo no comando. Então, primeiro, tem uma grande expectativa de uma vitória desse projeto aqui em Teresina. E uma expectativa também de derrotarmos, no primeiro e no segundo turno, candidaturas que são ícones da chamada extrema-direita. Por exemplo, Bolsonaro vai ser derrotado no ninho dele, que é o Rio de Janeiro. Ali, o condomínio da família Bolsonaro vai ser derrotado pela candidatura do atual prefeito Eduardo Paes, que a gente chama da frente ampla, que elegeu Lula e Alckmin, que tem apoio do PT e vai derrotar Bolsonaro. Acho que vai ser uma vitória muito importante. No caso, João Campos, aqui em Recife, está derrotando o sanfoneiro do Bolsonaro. Vocês lembram aquele... Bolsonaro tinha um ministro que ficava tocando sanfona? É quem disputa contra o João Campos em Recife. Nós vamos derrotar o sanfoneiro do Bolsonaro em Recife. E lá na cidade de São Paulo, que é a minha cidade, inclusive, onde eu voto, eu sou cidadão piauiense, graças à Assembleia Legislativa, tenho muita honra disso, mas nasci e voto lá na cidade de São Paulo, nós estamos com a expectativa de ir para o segundo turno da candidatura do Guilherme Boulos, que ele junta, o que o Boulos junta, ele junta a ousadia e a novidade de uma jovem liderança com a experiência mais amada de Prefeitura de São Paulo, que é a ex-prefeita Marta Suplicy. Então, a gente acredita que vá estar no segundo turno, não sabemos ainda contra quem, se é com o atual prefeito, Ricardo Nunes, ou com a candidatura do Pablo Marçal. Está uma disputa grande ali na cidade de São Paulo e aí vamos ter um segundo turno muito animado. Ministro, agora, o senhor citou algumas cidades, fora Terezinha, outras três cidades em que essas candidaturas citadas são de partidos que não é o partido dos trabalhadores, são partidos aliados dessa frente ampla que o senhor referiu. Muita gente está colocando isso como uma demonstração de algumas dificuldades do PT em algumas cidades. Como é que o senhor avalia isso? Qual é a importância do diálogo com esses outros partidos na construção de um projeto, inclusive para 2016? Primeiro que o PT vai crescer em várias capitais. O PT hoje não governa nenhuma capital no Brasil. O PT vai sair dessas eleições governando capitais. Acredito que vai governar Terezinha, nós vamos ganhar a eleição em Fortaleza, vamos para o segundo turno e temos chance de ganhar a eleição em Natal. Tem uma disputa lá em Porto Alegre sobre a possibilidade de ir para o segundo turno em Porto Alegre, devemos ir para o segundo turno em Cuiabá, em Goiânia. Então o PT hoje não governa nenhuma capital. Então é uma retomada, sim, da presença do PT nas capitais. Eu acho que o PT vai crescer também em número de prefeitos, de vereadores e vereadoras. Mas mais importante do que isso é a consolidação dessa frente ampla. O que elegeu o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin foi uma frente ampla que salvou a democracia e colocou o Brasil no rumo certo de novo. Essa frente ampla foi vitoriosa nas eleições presidenciais e depois do dia 8 de janeiro aconteceu uma coisa importante no Brasil. Vocês lembram daquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro? Outras lideranças partidárias que não apoiaram o Lula no segundo turno perceberam a importância de salvar a democracia depois do dia 8 de janeiro e vieram, inclusive, participar do governo. O governo do presidente Lula hoje tem, por exemplo, um ministro do Republicanos, que não estava no segundo turno. Tem um ministro do PP, que veio apoiar o governo depois do dia 8 de janeiro. Tem ministros do União Brasil, de vários partidos de outros estados, não aqui no caso do Piauí, de outros estados que vieram apoiar o governo depois do dia 8 de janeiro. Ou seja, construir uma frente ampla que colocou o Brasil no rumo certo. E eu acho que essas eleições municipais vão ajudar a consolidar essa frente ampla. E no caso de Teresina, é uma oportunidade única a cidade de Teresina ter Lula, Rafael e Fábio Novo no comando para resolver os desafios da cidade. Agora, ministro, o senhor deu o exemplo aí de algumas lideranças, inclusive do Progressistas, União Brasil, que estão no governo. Agora são lideranças isoladamente, não são as siglas oficialmente. O senhor acredita na atração dessas legendas para 2026 dentro dessa expectativa de frente ampla que o senhor se refere? Eu acho que isso tem a ver com o que vai ser o segmento até lá. São partidos muito fragmentados. Você tem desde partidos que têm lideranças que apoiam o presidente Lula contra outros que são grandes opositores ao presidente Lula. O PP é um exemplo disso. O União Brasil é um outro exemplo disso. Então são partidos que são muito fragmentados. Então tem a característica de cada um desses partidos. Agora, o importante é ampliarmos cada vez mais lideranças políticas que estão junto com o presidente Lula e que compreenderam que quem consegue botar o Brasil no rumo certo do crescimento econômico, da geração de emprego, da redução da desigualdade, é o presidente Lula e essa frente ampla que ele lidera hoje no país. Ministro Alexandre Padilha, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, ministro das Relações Institucionais. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez a alegria de estar aqui em Teresina, estar aqui com vocês aqui na Cidade Verde. Muito obrigado.